Esse aqui, sem dúvidas, é um dos piores que eu já tive, velho. Os piores, não é o pior aspirador, não. É um dos piores equipamentos que eu já tive, galera. Moleque. Tinha um anterior a esse, que era maravilhoso. Pequenininho. Agora esse aqui é um lixo. Você vê o tamanho dele, você pensa, nossa, deve ser um puta de um aspirador, né? Vou aspirar durante séculos sem precisar nem mexer nele, né? Tá bom. Primeira coisa, olha o tamanho desse fio, moleque. Isso é tudo, tá certo? Então você tem que comprar uma extensão e enrolar aqui, né? Pelo menos isso aqui dá certo. Você enrola a extensão aqui e beleza. Mas é ridículo, né? Como é que um aspirador vem com um fio desse tamanho? Segunda coisa, que ele é péssimo. Ele não tava funcionando, galera. Não tem nem um mês que eu comprei ele. Simplesmente não funciona mais. Parou de funcionar. Isso porque ele disse que aspira pó e água, né? Eu só aspirei pó com ele e ele parou de funcionar, velho. Do nada. Do nada. Vou tentar abrir aqui pra gente ver o que aconteceu. Mas, mano, é ridículo, um aparelho com duas semanas de uso parar de funcionar. Feio. Olha que porcaria de aparelho que é. Aqui vem outro pouco que eu achei um lixo, né? Isso aqui, ó. Mano, como é que esse cara faz agora aspirador com saco descartável? Então você tem que ficar comprando essa porra toda hora. O outro que eu tinha era lavável, né? E é isso, ó. O bagulho parou de funcionar. Simplesmente não funciona mais. Viu o cheiro de queimada aqui. E não funciona, velho. Olha só. Que lixo. Juro, não durou... Olha. Durou 15 dias esse aspirador, velho. Ainda bem que tá na garantia ainda. Mas já vou comprar outro e mandar esse aqui pra garantia. Ó, você aspira as coisas com ele e ele cospe por aqui, ó. Mano, isso aqui é um dos piores produtos que eu já vi, que eu já tive. O desprazer de comprar, velho, esse aspirador aqui da Electrolux. Moleque, terrível, péssimo. Uma bosta. Uma açaigします. Um filho que você já viu e 안돼. Uma bosta. Um filho que eu já vi, que eu já vi, que eu já vi.